12 mil dólares, vai me falando, 12 mil nesse, 8 mil nesse, 12 mil no blue, 6 mil no vermelho, 3 mil no blue, aí tem aquele outro azulzinho, acho que é 5 mil dólares, 5, total? Não, tem mais um, tem mais um, acho que é 7 mil dólares, então o total é 53 mil dólares, vezes 5, 265 mil reais, só em cartões América Express. E sem contar aquele outro que aprovou agora, que é o Quicksilver, 10 mil dólares, o Quicksilver, 10 mil, que é aquele que ele fez pelo primeiro Taxi ID, ele fez um pelo Taxi ID, o IT number, lembra que eu falei pra vocês, o contador americano? Então faz o Taxi ID, dá a entrada até agora com o Edinho e eu, e membros do canal, nós somos 15 membros, 15 membros que foi aprovado no Quicksilver, que é o Taxi ID que aprovou, pelo score do Taxi ID, muito fácil também, né? Bem, aí pronto, aprovou esses cartões americanos, mas e dos brasileiros do Brasil? Como que veio, por exemplo, o BRB? Como que chegou o BRB? Cadê o BRB? Se guardou? Como que veio esse cartão BRB? Abriu a conta, como foi? Abri a conta, não tinha me dado nenhum limite no começo, nada, nada, nada. Aí um dia eu entrei na conta só pra entrar, tava lá, cheque especial, empréstimo, financiamento de casa e cartão de crédito. Boa! Aí eu entrei na conta, me assustei, porque não tinha nada, quase um tempo apareceu os limites. Aí Nubank? Nubank eu uso ele bastante. Por quê? Ah, porque o pessoal, eu uso muito sim no dia a dia, o pessoal deposita bastante dinheiro pra mim, assim, transferências, coisas, eu uso Nubank, eu acho ele mais prático e ele não me dá problemas, né? Se crede? Se crede eu gosto também, uso bastante e é a minha conta principal, se crede hoje. Olha que legal. A dele, cooperativa, se crede é a principal, a que eu prefiro é o CIS Prime, né? Olha que legal, né? Então, você vê, né, saiu da lama, do vermelhaço que estava, e aquela história do Banco do Brasil que tinha um limitácio no cartão, né? Também. É, morava em Curitiba, aí o Leandro falou, ah, tenta abrir uma conta no Banco do Brasil, né? Aí eu falei, abri uma conta no Banco do Brasil, o gerente lá me deu um limite muito bom, e eu fiquei criando relacionamento com ele, e ele acabou me dando um monte de limite. Aí, eu estava, acho que era aqui, enquanto que era, não lembrei, não lembrei, não lembrei do limite, você estava 300 e pouco depois. É, 300 e pouco de limite de cartão. Aí o Leandro falou, aí eu peguei, como eu vim embora de Curitiba e tudo eu tinha que pedir para o gerente lá fazer para mim, tinha que assinar, mandar vacinatura e tal. Falei, ah, vou transferir para a agência aqui de São Paulo, né? Aí foi, amor, sabe, não deveria ter feito isso. Trouxe para cá, trouxe para cá a conta, né, para São Paulo, adiante foi lá e, pá, bloqueou tudo meus limites. Lembra que eu falei para vocês tomarem cuidado com essa situação de transferência de cartão, transferência de banco e tal? Então, tudo que eu falo para vocês é pela experiência. Ou foi comigo ou foi com o Edinho que aconteceu, então a gente tem experiência do que já aconteceu, né? Então, muito cuidado aí de sair de um banco e ir para outro, ou sair de uma transferência de banco para outro, que o gerente pode fazer alguma coisa, né? Ele coloca um alerta, coloca bloqueio e aí você pode perder tudo, tá? Gente, vocês viram a história? Que legal. Resumindo. Assim, muita gente fala, a gente, eu vejo que eu até deleto as pessoas, né? Fala, ah, vocês são mentirosos, não aconteceu isso, não. Aconteceu, pessoal. Não existe, assim, crédito para negativado. Não existe. Mas, caso você tenha um relacionamento muito bom com o seu gerente, com a sua agência, pode acontecer de ter crédito, né, Leandro? Aí eu vejo muita gente falando, é mentira, mentiroso. É aquilo, né? Por exemplo... E aí eu vejo muito momento, ó.